Gente, a minha mãe e a minha irmã falaram que eu faço voz de idiota pra gravar vídeo. Então a partir de agora eu vou gravar vídeo falando E aí lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. E aí lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. Estamos aqui em mais um vídeo, em mais uma semana, em mais um mês para a playlist da inspiração de outubro. E primeiro de tudo, eu queria dizer que eu estou muito, 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 muito feliz. Por quê, cara? Vocês curtiram a volta da playlist da inspiração? Eu não esperava essa comoção e sério, gente, sério, gente, vocês são demais. Muito obrigada por acompanharem, por curtirem. Então estamos aqui, mais uma vez, continuando as indicações. Porque esse mês teve, eu escrevi muito, estava a full na escrita. Vai ter muita música boa, então fique aí. 3, 2, 1, valendo! A parada é o seguinte. E eu já vou começar com ele, que foi assim. Eu simplesmente esqueci de indicar ele no mês passado. Mas como música boa, é música que a gente continua acompanhando. Eu continuo aí ouvindo muito o CD dele para escrever. E eu estou aqui já começando com ele, que é o quê? Seu Jão, que... Sério, gente. Se eu pudesse, eu indicava o CD dele inteiro aqui, que é um CD, assim, maravilhoso. Mas eu vou indicar uma das que eu mais estou curtindo. Porque, sério, gente, meu sonho é chegar na frente de uma pessoa e fazer assim, ó. Porra, a gente se ama, isso é lindo demais. Enfim, gente. Jão é maravilhoso. Vamos escutar o CD desse menino, porque vocês não vão se arrepender. A minha segunda indicação no vídeo de hoje é mais uma daquelas bandas que a gente está lá. Acho que estou na playlist. Aí a playlist acaba e o Spotify começa a indicar umas músicas que ele acha que você vai curtir. E de vez em quando ele acerta em cheio. E esse foi o caso, que sem honra do céu. Eu conheci essa banda tem, sei lá, menos de uma semana. E eu já escutei o CD inteiro dos caras. E é maravilhoso. E, sei lá, pelo menos uma vez por dia eu tenho que escutar. E, cara, só tem música incrível. E o nome da banda é Hadley. Gente, é maravilhoso. A minha terceira indicação são elas que, sério, eu não sei porquê. Eu demorei tanto tempo na minha vida pra começar a amar essas garotas abertamente. Por idiotice, mas tudo bem. Assim, gente, agora eu sou, sei lá, muito fã dessas meninas. E elas só soltam o musicão. Só tem vocalzão da porra nesse grupo. E esse último lançamento delas foi Tiro Gritaria. É muito incrível essa música. Ainda mais a história que tem por trás da representatividade das mulheres e das minorias. E, sério, gente, Little Mix. Essas fadas sensatas do pop britânico. Elas são incríveis. E se você não conhece as meninas, acho difícil. Cara, dá uma chance porque elas são incríveis. Agora, a gente vai começar a sessão trouxa deste vídeo. Porque o mínimo de trouxice tem que ter, não é mesmo? A parada é o seguinte. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas aconteceu um efeito ravi-tanga na minha vida. E eu troquei de teammate, sério, gente. Isso só aconteceu e eu não vou fazer o quê. E aí, eu vou ensinar duas músicas. Uma é dele, com o J-Ramba, que é do Vix, que é incrível. E uma outra que, sei lá, fala tudo o que eu queria falar pra este homem. Porque, praticamente, minha vida ficou resumida em ouvir música do Vix, deste homem. E é isso. É um calor. Mentira, porque não é que a gente vai. É isto. E a outra é da grande poeta, Ariana Grande. Ela disse, meu gente, isso é meu tudo que eu sinto, como se trata deste homem. E eu fico, ok. É isto. Enfim, pessoal, é isto. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, dá aquele like. Porque toda vez que você dá um like, você salva várias pandinhas trouxas pelo mundo. Se vocês curtiram, não deixa de comentar o que vocês acharam da música. Se tem alguma indicação pra falar, Carol, eu acho que você vai curtir muito desse artista, muito dessa banda. Comenta aí, que depois eu vou atrás. Vai que rola, não é mesmo? E se você ainda não é inscrito, se inscreve. Vem fazer parte dessa família linda, de lindezas, incrível, coisa maravilhosa, cheirosa. E se você já é inscrito, não tem o sininho ativado, ativa aí. Porque toda vez que eu subir um vídeo, o YouTube vai desabizar. E é isso. Um grande beijo e até a próxima, pessoal.